No ar, o Série Maníacos Play! Sejam muito bem-vindos, eu sou Michel Arouca e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre Daybreak, a nova série da Netflix que eu fui assistir esperando uma coisa e tive outra, completamente diferente do que eu estava esperando. Isso é bom ou ruim? Do que se trata Daybreak? Eu tenho teorias para uma eventual segunda temporada, tudo no vídeo de hoje, mas só para quem for inscrito. Às vezes está assistindo esse canal maravilhoso, semana após semana, e nem é inscrito. Dá uma olhadinha. E se você curtiu o vídeo, a gente faz um trato. Não precisa deixar o like no começo, o like é valioso. Dá o seu like no final do vídeo se você curtiu o vídeo. Mas é para dar o like se você curtir, beleza? Então, vamos lá. Vai ter spoiler? Vai ter spoiler. A sirene do spoiler aqui, ó. Aqui. Onde é que está? É aqui? Aqui. Está aparecendo. Imagine que terrível se em determinado dia da sua vida uma bomba atômica explode na sua cidade. E tinha um vírus nela e mata todos os adultos. Sobra só criança. Só tem criança viva. Só que essas crianças que sobraram, elas são todas nerds e assistiram muito Mad Max. Então elas se separam em diferentes tribos, diferentes grupinhos, panelinhas. E nós temos lá a galera que na escola, a galera do esporte está num canto, as mina está em outro, tem os nerds, e tem a galera que está perdida. Não sabe direito onde eles se encaixam. Só que além disso tudo, esse vírus que matou um monte de gente, tinha um elemento meio biológico nessa bomba, que os adultos se transformaram numa espécie de zumbi. Mas eles não são zumbis, eles são os ghoulis. Eles ficam vagando pela terra, assim, repetindo as últimas palavras que eles estavam falando antes da explosão. E eles estão devorando tudo. Estão devorando criança, estão devorando bicho. É meio que zumbi, mas não é zumbi. Você pode matar eles de qualquer forma. Só que o menino Josh, protagonista da série, ele encara o apocalipse como algo muito bom. Ele está se divertindo no apocalipse. Ele manda muito bem. Porque como ele é canadense, ele tem várias habilidades úteis no apocalipse. Por exemplo, ele manja de filtrar a própria urina para transformar em água potável. Isso é muito mais nojento do que sou. Ele sabe dar um rolê lá nos negócios de placa solar, fazer energia solar. sabe caçar, sabe traquear as pessoas. Ele é o ninja do apocalipse zumbi. Ele está feliz da vida. Não está nem aí que não tem adulto, não tem pai nem mãe. O pai dele já tinha morrido antes do apocalipse. O bicho está gigante. Só que ele está em busca da amada dele, Sandin. A menina mais popular da escola sumiu. Já tem seis meses de apocalipse e ele não sabe onde está Sandin. E aí começa a nossa saga de Daybreak. Quando ele encontra com fantásticos personagens como Angélica, Wes, Eli, a professora Miss Crumble. Peraí, os adultos não morreram. Quem é Miss Crumble? Que bruxa é essa? O que está acontecendo? Imagine que Daybreak é como se fosse uma salada. A salada, às vezes, pode ser gostosa. Tem lá alface americano, palmitinho completo, aquele milho bom do L, azeitona preta, a cebola roxa, bota uns crotons, uns pedacinhos de frango. Que delícia! É uma salada, tem um monte de coisa, mas é uma delícia. Isso é Daybreak. Porém, eu preciso admitir que eu não curti Daybreak logo de cara. Aliás, eu quase parei no segundo episódio. Deu uma cansada, porque tem um elemento narrativo na série que é a quebra da quarta parede. É quando o personagem olha para a câmera e ele conversa com o nosso, com o público. E o Josh, o personagem principal, primeiro que eu não achei ele lá grandes coisas. Beleza. O que ele é? Ele é um loser, mas ele namorava a mina mais popular da escola. Ele era um loser, mas é magrinho, alto e sabe fazer um monte de habilidade. Por que ele era um loser? Ficou um pouco estranho. E eu achei que eles usaram a exaustão, esse recurso da quebra da quarta parede nos dois primeiros episódios. Eu não aguentava mais ver aquele menino falando comigo. Só que a partir do terceiro episódio, a coisa muda. Acho que a série fez isso de propósito. Aí entra, por exemplo, uma narração em voiceover da Angélica. Inclusive, primeira pergunta do vídeo de hoje. Qual é o seu personagem favorito de Daybreak e por que é a Angélica? Já deixa aqui nos comentários do vídeo. E a coisa muda muito, porque embora a Daybreak tenha apenas dez episódios, a galera que fez essa série, eles tiveram uma liberdade criativa muito louca. tem muitos episódios experimentais em apenas dez episódios. Tem série que está aí há dez anos no ar de zumbi. Não vou falar qualquer. E não tem as moral de fazer os episódios experimentais que Daybreak fez no seu ano inaugural. Por exemplo, tem episódio todinho temático de samurai, narrado pelo RZA, o líder do Wu-Tang Clan. Puta, cara, que maravilhoso. Aí, do nada, o episódio vira um sitcom. Sem falar que, assim, a gente tem que levar em conta que essa é uma série galhofa. É uma série que eles levam o nível da escrotidão à última potência. Tem toda aquela cor amarelada, bem Mad Max, exagerado. Me pegou de surpresa pela violência da série, pela sujeira que as pessoas... A Angélica? Me na boca suja pra caramba. Diz que tem dez anos e fala aquele tanto de podridão. Muito engraçado. E a quantidade de referência... Zumbilandia, todos os filmes dos anos 80, o Matthew Broderick interpreta o diretor dessa escola. E nós amamos nosso querido Ferris Bueller, né? E, obviamente, tem uma cacetada de referências a Curtindo a Vida Doidada. Muitas referências. Tem até uma referência de um filme que ele fez que é do Inspetor Bugiganga, velho. Filme de, sei lá, no final dos anos 90. Eu gostava do desenho. E eu acho que no último episódio toca a trilha do Inspetor Bugiganga. E o Matthew Broderick foi o Inspetor Bugiganga no cinema, cara. Essa faz... É isso que eu tô falando quando eu digo da salada. E no meio disso tudo, eu acho que muitas pessoas se perguntam o que é Daybreak? É uma comédia? É drama? É horror? Tem zumbi? Não tem zumbi? E eu cheguei à conclusão que Daybreak é uma saga da clássica Coming of Age. Sabe aquele clássico dos filmes do John Hill dos anos 80, que, inclusive, era o diretor de Curtindo a Vida Doidado? do Clube dos Cinco? Sobre a transição da infância para a vida adulta. Isso serve para muitos dos personagens dessa história. Não apenas para a Angélica, que é a mais novinha, mas para todos eles. Todo mundo ali tem uma questão onde ele precisa melhorar como pessoa. Porque, por exemplo, o Josh. O Josh é meio zoado, né? Ele fica lá, ele mandou um slut shame na Sanjin. Aliás, adoro que Sanjin, né? A mina tem o nome dos protagonistas de Supernatural. Sanjin. Muito bom. Mandou um slut shame nela porque o cara era virgem não e a mina fazia o que ela queria da vida e ele quis deixar ela com vergonha. Não rolou. Tanto que no final da temporada, quando tem aquele twist e a Sanjin resolve ser a rainha da porra toda, ele ficou chocado, mas ele ficou chocado porque ele não conhecia a Sanjin. Você acha que ela queria ir para o casebre no Canadá, à beira do lago, viver feliz para ele? Ele não conhecia. Era óbvio que ela não queria isso. E, além disso tudo, eu nem acreditei que dá para a gente teorizar sobre a trama de Daybreak. Porque, velho, por que a gente vai teorizar? Por exemplo, eles falam que caiu bomba atômica, mas não tem radiação, nem é bomba atômica. Eles chamam de nuke aquelas bombas. Mas cadê radiação? Não tem radiação nenhuma. Aí eles começam a falar que tem um agente biológico que foi espalhado pelo ar e ele redesenha o DNA das pessoas, por isso que os adultos viraram gulis, por isso que os bichos estão tudo se transformando, estão mutando e as crianças só não morreram, não viraram gulis porque as crianças daquela escola em particular tinham a vacina de HPV e isso preveniu com que elas se transformassem. Então eles tentam criar ali uma mitologia de Daybreak, né? Nossa, essa bomba aqui foi feita pelos russos, mas com programação chinesa? Quem tentou destruir os Estados Unidos? Cara, eu vou falar para você que eu fiquei muito impressionado. É uma série divertida que ela começa meio fraquinha, ela tem uma meiota muito boa e o final é muito melhor que o começo. Então vale muito fácil a jornada para Daybreak. Minha nota, três estrelas e meia. Beleza? E é o seguinte, você notou que já saiu um vídeo essa semana de teorias malucas sobre o segundo episódio de... Eu ia falar Westworld, é sobre o segundo episódio... De Watchmen! Tem tanta série que eu já estou até me confundindo aqui. Com a Mikann. E está muito legal, nós vamos fazer isso todas as semanas. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e notei que muitas pessoas ainda não estão assistindo Watchmen. E se você é uma delas, eu te digo, está perdendo uma putt a série. O Watchmen é maravilhoso, é baseado nos quadrinhos. Não tem problema se você não leu, é meio que um universo móvel, é uma espécie de... É... Um universo paralelo, alternativo, que continua a história dos quadrinhos. Mas você não precisa conhecer muito dos quadrinhos e mesmo se você quer conhecer, para isso que eu estou fazendo os vídeos. Então, no canal da Miriam, tem lá toda vez o review do episódio e aqui no Série Maníacos tem teorias malucas e eu adoro uma teoria. Beleza? Até a próxima. Adiós. Peraí, peraí, ô. O que foi, Leia? Você ficou o vídeo inteiro com esse espadachim aí do samurai e não vai usar para nada? Não, velho. Isso aqui não é... Isso aqui é só o guarda-chuva que a Mikann me deu de presente da Viajela para o Japão. Não é espada, não. Não é espada, 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 não